Você precisa crescer, escalar o seu negócio, enriquecer cada vez mais rápido? Será? Fica comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar aí minha visão sobre esse assunto. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e o meu objetivo aqui no canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Então, estou falando hoje aqui de Waikiki Beach em Honolulu, Havaí, e resolvi fazer essa mensagem porque é algo que me atormenta de vez em quando, essa pressão que a gente sente aí do mercado, dos nossos meios, da nossa família, dos nossos colegas e que precisamos crescer cada vez mais, sem limites, né? Agora, tem uma sabedoria aí que eu vi do meu sócio, Ricardo Semler, que sempre quando eu penso que eu estou muito vidrado nisso e nem me perguntando o porquê de querer seguir um caminho desse de crescimento tão rápido, é o seguinte, poucas coisas na vida crescem de forma indefinida, né? E uma delas é o câncer. Então, às vezes, a gente fica com essa fissura de ter que escalar, de ter que ficar maior, mais forte, mais bonito que o amiguinho do lado, com aquelas métricas todas de vaidade na maior parte das vezes, e a gente esquece o porquê da gente estar fazendo algo, a gente esquece de aproveitar o caminho, a gente só deposita a felicidade lá no final, quando a gente crescer mais rápido, quando a gente tiver aquele tamanho, quando a gente escalar, né? Que é a palavra que está todo mundo falando, você precisa escalar essa p***, você precisa automatizar tudo, você precisa crescer. Eu concordo que buscar evoluir é muito importante na vida, né? O aprendizado contínuo se tornar cada vez 1% melhor do que a sua versão no dia anterior, mas isso não deve ser a qualquer custo, né? Você não deve abrir mão dos seus valores, você não deve abrir mão daquilo que é importante pra você, principalmente falando aí de qualidade de vida, porque a quantidade de empreendedores que eu vejo hoje, que estão entrando nessa loucura, nesse dinamismo aí de crescer, no matter what, cara, eles estão ficando com uma vida de m***a, eles estão olhando pra trás aí e estão vendo que estão desperdiçando uma energia que poderia estar sendo investida em tempo de qualidade com a sua família, em projetos pessoais aí, hobbies, viagens, experiências únicas, e ficam naquela do dinheiro, das métricas de vaidade, de ter que ter mais fãs, mais usuários, mais dígitos no lançamento, mais carrinhos abertos, mais, 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 cada vez mais. E, de vez em quando, o que esse cara precisaria não é mais, é simplesmente melhor, é você ter mais qualidade, não quantidade, é de repente você parar pra pensar, e não simplesmente ligar o piloto automático, mesmo que seja do empreendedorismo, mesmo que seja pra gerar valor, e fazer as coisas sem mesmo pensar no porquê. Então, é por isso que eu tô trazendo aqui essa mensagem, pra gente trabalhar com mais consciência nas nossas decisões, principalmente no dia a dia, pra que a gente não chegue lá na frente e se arrependa, de olhar pra trás e falar que trabalhei demais, e curti de menos, ou acabei abrindo mão daquilo que era a minha verdade, daquilo que era importante pra mim, só pra agradar os outros, ou pra agradar o meu próprio ego. Então, o crescer, apenas por crescer, o crescer desenfreadamente, não é a solução, pra uma vida com mais sentido, uma vida com mais propósito, uma vida mais equilibrada. Eu acho que cada um tem que ter muita clareza dos valores importantes, não quero julgar ninguém aqui que pense apenas em enriquecer, que pense apenas em crescer pelo dinheiro, não é a minha opção, eu não acho que é a opção mais sustentável, mas se a pessoa quiser, tudo bem, e siga nesse caminho. Mas quando a gente olha aí pra sabedoria de pessoas mais idosas, pessoas que chegaram lá no final da vida, olhando pra trás, e tendo seus principais arrependimentos, né, segundo aquele livro da Brony Ware, O Antes de Partir, ela foi uma enfermeira australiana e cuidou de diversos pacientes aí, terminais, e ela conseguiu identificar os cinco principais arrependimentos dessa galera. Tem até um videozinho aqui que eu conto melhor sobre eles, mas todos eles são relacionados a deveria ter vivido uma vida com mais verdade, deveria ter botado mais energia e atenção nos meus amigos, deveria ter tido coragem de expressar os meus sentimentos, deveria ter trabalhado menos, deveria ter vivido os meus sonhos e não os sonhos dos outros, né, então a sabedoria tá aí, né, basta a gente querer antecipar esses aprendizados pro agora ou esperar lá na frente e pagar pra ver, né, então fica aqui o meu desafio, pense nisso, se realmente crescer sem limites é a melhor solução, eu acredito que não, mas deixo pra você aí a reflexão, né, pra você chegar à sua própria conclusão e de repente mudar as coisas como vem sendo feitas hoje com você e se tornar uma pessoa mais consciente daquilo tudo que você faz. Então se curtiu a mensagem, dê seu like, compartilha com a galera aí, deixe seu comentário, mas acima de tudo, dá uma olhada nas descrições porque eu venho falando de vários formatos aí que possam te ajudar nessa reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho